A receita que vamos rever esta semana vem do município de Salvador do Sul, bolinho de batata recheado. Uma receita simples e muito saborosa que foi premiada em concurso gastronômico do município. Confira! Salvador do Sul, localizada na Serra Gaúcha, é uma cidade acolhedora de descendência alemã e que cultiva a religiosidade desde o início de sua colonização. Tem como principal atividade econômica a avicultura e como alternativa de geração de renda para os agricultores familiares, a exploração do turismo rural com a rota colonial de Liechtenstein. Hoje, o Rio Grande Rural vai à casa de Dona Erassi Schaefer, que participa da rota, para preparar o bolinho de batata recheado, uma receita tradicional da cultura alemã. Para preparar a massa do bolinho de batata recheado, são necessários 1 quilo de batata rosa, 1 ovo batido, 1 cebola média, 1 dente de alho, 2 colheres de sopa de amido de milho, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, sal e tempero verde a gosto. Banha ou óleo para fritar. E para preparar o recheio, são necessários 1 linguiça calabresa média, 1 ovo, tempero verde a gosto e 4 colheres de sopa de requeijão. E quem vai fazer a receita do bolinho de batata recheado é a Dona Erassi, do Pesca e Pague das Pinguelas. Vamos fazer, Dona Erassi? Vamos lá, então. Daí vamos começar a dar a batata. Dona Erassi, é qualquer batata que a gente pode usar? Não, tem que ser a rosa. A rosa é mais dura, a branca é bem aguada, daí o bolinho não segura. Vai dar diferença na massa. Ele fica todo gorduroso, né? E essa batata rosa fica bem croquente. Então um dos segredinhos é a batata rosa. Tem que ser a rosa. Daí agora vamos colocar o ovo. Um ovo batido, né? Um ovo batido. Vai só um ovo nessa receita de um quilo de batata. E agora? Agora é uma cebola média, ralada também, que nem a batata, grossa. Ralada grossa. Agora vai um tente de alho ralado fininho. para misturar bem. Vai duas colheres de amido de milho. Duas colheres de sopa, né? Duas colheres de sopa, é. Bem cheinhas. Uhum. Três colheres de farinha de trigo. Agora vamos misturar bem. Qual é a função do amido, dona Iracinha? O amido, ele fica mais firme, assim, não pega tanta gordura, assim. Agora vamos colocar sal. Sal é a gosto. Agora, por último, eu coloco o temperinho verde. Que também é a gosto. Uhum. Agora já ficou melhor. Agora vamos experimentar fazer os bolinhos. Vamos ver se a massa tá no ponto. Tem que pegar uma colher, assim, de massa, colocar na mão, fazer o formato do bolinho. Esse é o ponto da massa? Esse é o ponto da massa. Uhum. Faz, joga de uma mão pra outra. Daí fica meio achatadinha pra depois fazer o recheio. Tem que dar uma achatadinha. Aí fica igual um no outro. Agora vamos pro fogão a lenha, né, dona Iracinha, pra fritar os bolinhos. Dona Iracinha utiliza banha como gordura para fritar os bolinhos. E ela tem que estar bem quente. Tá? Bem quente a banha. Coloca um por um. Para o recheio, dona Iracinha fritou linguiça calabresa picada, um ovo, tempero verde e requeijão para dar a liga. Então a gente pega o bolinho. Esperou esfriar um pouquinho, né? Abre ele assim. É uma colherinha de recheio para cada bolinho. Estamos aqui com a Terezinha Stein, né, Terezinha? Isso. Que é a extensionista da Ematera, aqui de Salvador do Sul. Terezinha, me conta um pouquinho. Eu sei que tu tem, conhece bem essa receita da dona Iraci. Como é que foi o que que ela, como é que foi chegar até esse produto final? Assim, aqui no município, sabe que é o maior produtor de ovos do sul do Brasil, né? Então no município foi criado o concurso de gastronomia com receitas à base de ovos, né? Então nós pensamos, né, a valorização, como elas têm esse prato já aqui no café da colônia, que elas servem na rota colonial aqui, elas foram desafiadas a participar do concurso, né? E todas elas apresentaram um prato que elas sempre fazem. E a Iraci, então, apresentou o seu bolinho de batata e ela fez uma inovação, né? Então ela fez uma inovação com esse recheio que ela criou e ficou, assim, uma coisa maravilhosa. Tanto é que ela tirou o primeiro lugar no concurso, né? Então tá, Terezinha, e quem é que acompanhou a gente aqui com a dona Iraci para fazer esses bolinhos de batata? Então, temos aqui a Lisette Stein, que é a coordenadora da rota. Também participou do concurso, né, também com uma receita de destaque, o bolinho de carne recheado com ovos. A Marlene, que também é uma das participantes aqui da rota, fez o chimia de ovos também, foi destaque também, uma das receitas de destaque. Então ela sempre apresenta, esses são pratos que fazem parte desse café da colônia que elas servem para os turistas aqui, né? Então elas se desafiaram, fizeram receitas maravilhosas e hoje estão fazendo parte do livro que foi editado. E fazer um livro de receitas à base de ovos parece ser fácil, porque o ovo é um ingrediente que ele está em praticamente todas as receitas que a gente tem hoje na culinária, né? Mas criar e inventar em cima de pratos já prontos, né? Eu acho que foi o grande desafio de vocês para esse livro. Vamos degustar agora, então, meninas, como é que ficou o bolinho de batata recheado da dona Iracy? Então vamos? Vamos lá. Vamos ver o que vocês acham. Experimente. Eu estou muito curiosa. Eu estou muito curiosa. Fica aí o nosso convite para que todos possam visitar a linha colonial Stein e conhecer a gastronomia local. E as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br e matéria RS.